Olá meus queridos, bom dia para todos vocês, que Deus o abençoa. Meus amados, hoje eu quero mostrar para vocês mais um pouquinho da cidade de Geseava, dessa feita amada, na entrada. Nós mostramos aí, em dias atrás, um vídeo de uma outra entrada. Dessa feita, é a nova entrada de Geseava. Peço a você, se gostar do vídeo, deixa aí o teu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e programa o sino das notificações para todos. Ajude o canal a alcançar seu objetivo. Vamos aí curtir as paisagens. Lembramos a todos que Geseava está distanciado da capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, hoje, cerca de 130 quilômetros. Hoje, 9 de janeiro de 2023. O tempo ainda é um pouco carregado devido a chuva. Choveu muito aqui na região, mas você que é desta cidade e está distanciado, é para você relembrar os bons momentos que você já teve nessa cidade. Quem sabe você é dessa cidade, a sua cidade natalina, recorda as paisagem da cidade. É uma cidade muito boa, lugar tranquilo, bom de passar aí o final de semana. Maravilhoso! Peço a você, quando tiver uma oportunidade, dá uma passadinha por este local, conheça aí um pouquinho da cidade. Da próxima vez que voltar aqui, vamos mostrar mais parte da cidade para todos vocês, meus queridos. Prazer ter vocês conosco aqui nesse vídeo. Desde já, eu já quero te agradecer pela atenção, por estar conosco, curtindo aí a exagem desta linda cidade, no interior de Minas Gerais. Que Deus o abençoa, tenha um bom dia. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus. Fique com Deus.